Para o grande dia é preciso o registro perfeito, a flor mais viçosa, o maior bolo e o mais importante, o belo vestido de noiva. Para a data tudo tem que sair com o máximo de perfeição para agradar aos noivos, familiares e amigos. A festa de casamento é uma data única que requer muita preparação, disponibilidade financeira e paciência do casal. Durante o planejamento as noivas podem se desanimar com os custos de todos os detalhes. Nesse momento, para não abrir mão do que tanto desejam, algumas mulheres assumem o papel de negociadoras. Em todo lugar a gente faz isso, em todo lugar a gente dá aquela choradinha e a gente acaba conseguindo, né? Porque é muito gasto, é muitos detalhes que a gente pensa que não é uma coisa que vai ser rápida, mas não. Você realmente tem que se preparar, você tem que ter um tempo disponível para gastar, para comprar as coisas do seu jeito. E como eu falei, num preço que caiba no bolso. A meta é realizar por um bom preço a festa dos sonhos, sem prejudicar a qualidade e a beleza deste dia tão especial. A advogada Tabata Diniz optou por um casamento simples, mas elegante. A gente está procurando fazer um casamento simples, mas muito elegante. Então, o que dá um jeito de baratear um pouco. Nada de exagero, nada de supérfluos, um básico, mas bonito. Serviços, profissionais e empresas se reúnem em mais uma edição da Expo Eventos. A feira acontece de 13 a 15 de março no Ducila Festas, localizado na Ponta Negra, na Zona Sul de Manaus. A feira acontece de 13 a 16 de março no Ducila Festas, localizado na Zona Sul de Manaus. Obrigado.